Hi! 1, 3, 4, Davinas, Skype 1, 3, 4, I am Davinas Yes! Eu sou Davina e sou nova por aqui, como também as minhas redes sociais Então inscreva-se no meu canal e deixa aquele like E eu sou uma mulher trans, uma mulher transgênero, uma mulher em construção, uma mulher em crescimento Yes! Esse vídeo é uma continuação sobre THT, ou seja, terapia hormonal para transexuais mulheres Quando você terminar de assistir esse vídeo, procure os outros vídeos, porque cada um é um complemento Do que é necessário para você iniciar seu tratamento hormonal, desenvolver seu tratamento hormonal E ter uma saúde, uma plenitude maravilhosa É muito importante o que eu estou fazendo aqui Existe muita porcaria, muita baboseira, muito cocô Sobre hormônios, indicando coisa errada Mulheres que já experimentam coisa errada, indicando para outras E hoje a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter informação A gente tem que, ó, consciência emocional, intelectualidade, perfeito? E informação, para a gente caminhar, trilhar, começar a crescer a sociedade dentro de um caminho de luz Porque nós, transgêneros, somos importantes, somos seres Existimos, não vai ter ninguém que vai nos calar Mas nós precisamos de saúde Até porque, gente, hormônio não é brincadeira Por favor, tenham consciência disso, cuidem da sua saúde Eu já falei num vídeo anterior, justamente sobre os exames necessários Para você iniciar seu tratamento hormonal E o que é importante, por que é tão importante, correto? Neste vídeo, nós vamos falar sobre os estrógenos Os poderosos estrógenos, ou seja, os estradióticos, um hormônio feminino Que são responsáveis por deixar, gente, assim Tão linda, tão maravilhosa, tão Davina Hashtag Davina, joga lá Exatamente, gente, então, ponto Muito sério Hormônio não é brincadeira, correto? Tenha consciência disso Hormônio pode trazer grandes problemas para a saúde Eles podem gerar muitos problemas E você tem que ter uma consciência muito grande Tanto para o homem quanto para a mulher Mas os hormônios femininos são extremamente fortes Eles podem causar problema no fígado, problema dos rins, trombose, embolias Então, por favor, gente, tenha consciência Sua saúde, ela é muito importante nesse processo de transição Não comece, não inicie nenhuma transição se você não está bem em saúde Primeiro, procure um médico Se você não tem médico, procure o vídeo que eu falo dos exames Onde você vai procurar um médico para se tratar Para fazer essa bateria de exames, para ver como está a sua saúde Eu estou falando com propriedade, porque tudo isso eu já fiz Tenho feito, e eu quero levar o melhor para você Porque eu tenho consciência da acessibilidade Que é precária em relação ao meio trans e transgênero Nesse vídeo nós vamos falar sobre os estrógenos Então, os estrógenos, na verdade, o que consiste em um tratamento hormonal? É você utilizar antidrógenos Que são os bloqueadores da testosterona masculina A preguinha da testosterona Que traz a masculinidade, traz barba, traz pelos grossos Uma voz mais grossa, enfim E aumentar o seu nível de estrógeno Ou seja, estradiar o hormônio feminino Que vai te trazer peitinhos, pele macia Pele montanha, cabelo vai crescer E todos os aspectos femininos Que serão necessários para você ser a mulher maravilhosa e trans Que Deus te deu Lembrando, gente, que tem muitas coisas nesse processo hormonal Que o hormônio ele não faz Ele não age Veja e procure um vídeo que eu falo sobre o que o hormônio faz E o que ele não faz Porque você acha que vai ficar tomando um milhão de hormônio Um atrás do outro, uma quantidade imensa E vai crescer peito, vai ter bunda e vai ficar com a cintura fina Calma, gente Tenha consciência Primeiro passo do hormônio feminino É ter calma Der tempo ao tempo Geralmente uma mulher deve se começar a transição A partir dos 15 anos E ela vai ser bem sucedida Se você fizer essa transição Até os 30, 35 Então a ação dos hormônios será De um modo mais eficaz A partir dos 35 anos A eficácia desse hormônio vai caindo Eu estou começando meu tratamento hormonal há 4 meses E justamente eu tenho 27 anos Então eu estou dentro de uma fase boa Para esse tipo de tratamento E em 4 meses eu já tenho benefícios maravilhosos Para contar para vocês Mas por quê? Porque eu tenho consciência Eu fiz toda a minha bateria de exame Eu fiz tudo Tenho acompanhado tudo direitinho Não tenho usado dosagens absurdas e altas E coisas que me tirem à saúde O meu corpo agora Ele é Meu corpo agora é alimentado com o essencial Para que gradativamente Eu vá me tornando Vá crescendo Vá transicionando E vá fazendo o processo de metanofose Você encontra no mercado Vários tipos de estrógenos Você tem incomprimidos Intramuscular Que é injetável Você tem transdérmico Que coloca na pele Que são aqueles adesivos Tem os anticoncepcionais Ou os hormônios em gel Para quem vai tomar os comprimidos Você tem via oral E também tem uns que são subligual É muito importante que você realmente Entenda quais são os tipos de hormônios E que efeitos eles vão fazer E como ele age no corpo de vocês Perfeito? Então é muito claro que você entenda A ação que ele tem no corpo Então tem hormônio que já vem Com a junção também do antiandrógeno Só o hormônio puro Então o tratamento hormonal É como se você fosse uma mulher em menopausa Você tem que estar alimentando todo o tempo Aquele hormônio que não é produzido Então esse é o processo de tratamento hormonal Para uma transexual E aquela que se opera Você vai ter que usar para a vida inteira Falar alguns nomes E aí vocês podem anotar E pesquisar isso na internet Então de comprimido Que via oral que você toma Ou se bem ligar você tem Natifa Estrele Você tem Climene E o Elamax Eu estou falando exatamente Os hormônios que eu conheço Que eu tenho consciência Não necessariamente Que eu tomei todos esses Esses hormônios que são via oral Você tem que tomar De 1 a 4mg por dia Então você tem que ver Ou com o seu médico Ou se você vai fazer Uma automedicação Que você tenha consciência De como você vai tomar esse hormônio Eu geralmente divido Metade de manhã Metade de tarde E se você quer ver Minha terapia hormonal Tem outro vídeo Falando sobre isso E esses comprimidos Que você vai ingerir Existe um tipo de hormônio Que é chamado 17B estradiol Que é um hormônio Mais próximo da mulher Ele é de origem humana E também tem hormônios Que são produzidos A partir do xixi da égua Tem hormônios que são sintéticos Tá? Então esses hormônios O 17B estradiol Que entre eles é o Natifa O Estrele Eles são maravilhosos E são inclusive os hormônios Que você pode usar sublingual Tá? É o que menos vai te proporcionar câncer É o que menos vai afetar Seu rins Correto? Então esse é maravilhoso E também tem o Climene Que é um que você ingere Mas ele vai chegar lá Dentro do seu intestino Vai passar o processinho E aí ele vai se transformar No 17B estradiol A diferença do Climene É que ele já vem com percentual Também de antiandrógeno Que aí você vai saber Sobre isso no outro vídeo Que é só você assistir Um hormônio muito conhecido no mercado Que eu vejo muita trans indicando ele Diane35 Por favor Procure o vídeo Que eu estou falando especificamente Sobre esse hormônio Não Só pra você ter uma noção Não use jamais esse hormônio Os dérmicos Que são adesivos Que você coloca na pele Então a pele vai absorver Esse hormônio Um hormônio que eu conheço É o estradiote Que é um hormônio aí Que geralmente você tem que usar De 100 a 200mg Que aí você deixa na pele Lava a pele No lugar limpo Coloca onde não tem pelo E aí o seu corpo Ele vai absorvendo ao longo de um tempo Eu não gosto muito Da eficácia desse tipo de produto Eu não sei Eu não acredito muito Mas assim Ele é bem utilizado aí no mercado Também tem o Ingel Que geralmente você parte na coxa A parte interna da coxa Na virilha Tem o Estreva Que é um tipo de hormônio Esse eu já dei uma experimentada Eu não gostei desse processo Porque eu passo muito creme No meu corpo Muita coisa Então se você também quiser dar uma olhada Tem vários vídeos falando Sobre tratamentos Que eu faço de pele e tudo Então eu não gosto de passar nada a pele E eu não Sinceramente eu não vi muito efeito Não vi muita ação desse medicamento Mas ele você vai utilizar De 1 a 4mg também por dia Não exceder isso daí Porque Realmente você não precisa Gente Tudo que você usar mais O seu corpo vai jogar fora Então por isso que eu falei pra você Tenha paciência Esse negócio Você precisa de altas quantidades E você vai ter peito Isso não é verdade Isso é mentira Ok? Tem um intradérmico Que é um dos mais conhecidos do mercado Que toda trans aí Fala que usa Que deixa a pele incrível Que dá bunda Que dá quadril Que lá 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 Que é o Perlutam Esse também eu vou fazer um vídeo específico sobre ele Por um vídeo do Perlutam Porque é babadeiro Eu acho que todo mundo precisa assistir Quem é trans sobre esse hormônio Gente Então esses são os tipos de hormônio Eu também vou deixar aqui embaixo A tabela Sobre esses hormônios Que eu quero passar pra vocês Todos esses hormônios Eu tenho consciência No mercado Do processo Que eles tem de ação no corpo Eu os conheço Mas nem todos eu usei Porque não tem essa questão de usar mesmo Sou pessoa muito consciente Com essa questão de hormônio De hormonização Esse hormônio Há 4 meses atrás Mas ainda Porque eu estudei muitos anos Sobre essas coisas Com acompanhamento médico Até tomar a decisão De assumir E ir embora E acontecer Mas a ação mesmo do hormônio Você vai ver num vídeo Que aí eu falo dos benefícios O que ele modifica no seu corpo Qual a ação que ele tem E de imediato Mas ele Já posso falar pra você Que a pele muda A estrutura do cabelo Em relação a barba Não Ele não diminui barba Você acha que você vai tomar Ele vai diminuir A voz modifica sim Porque você também Naturalmente está se aceitando Então você começa A falar já de um jeito mais Delicado Então tudo isso ajuda Eu tenho tido retornos assim Tipo unha Pele me taclarando muito Então o hormônio Ele é necessário Sim pra uma trans Chegar à sua plenitude Alcançar a sua glória Mas é muito importante Que você tenha segurança Com o que você esteja fazendo Não tome medicamentos Adoidado Não tome medicamentos Sem conhecimento Qualquer coisa Mande um e-mail pra mim Aqui embaixo A gente vai conversar Posso falar junto com você Sobre informações É muito importante Que você também conheça Seu corpo Hormônios Eles mexem com o nosso psicológico E aí tem gente Que tem duas cabeças E tem várias reações Então é muito importante Que você tenha consciência Esses são os estrógenos Que eu falei pra vocês Esses são justamente O que irão aumentar O seu nível de estradiol No corpo E trazer os benefícios Da feminilidade Pra você Como peito Como quadril Como bumbum A gordura começa A se movimentar no corpo Tudo vai mudando E aí também Isso vai depender Do corpo de cada um E da genética de cada um Então eu não posso dizer Que você em dois, três meses Já vai ter peito Então é assim É de cada um Então cada um Tem um processo hormonal diferente Tem pessoas que tem Uma resistência muito grande Porque o nível de testosterona Também é muito forte Tenha gostado desse vídeo Se você conhece Alguma amiga trans Indica pra ela Não deixa que ela Cometa erros também Na sua saúde Nem pra sua vida Queria você no meu canal Deixa aquele like Que vem muito vídeo aí Eu sou Davina E eu estou aqui pronta pra vocês Pra compartilhar esse mundo De transição E a gente pode falar sobre Me segue que eu te sigo É de graça Não sei qual é esse problema E vamos fazer parte Dessa comunidade Sou Davina Hashtag Davina Willa E vamos que vamos Beijo E vejo os próximos vídeos Obrigada